E a gente mostra agora o trabalho feito por duas irmãs lá da cidade de Lagoa Seca, usando estopa como matéria-prima. O ofício herdado da mãe e também inspirado numa vizinha delas que tinha essa habilidade, já dura 35 anos. O Diversidade apresenta a dona Fátima Peluca e dona Socorro. Diversidade apresenta a dona Fátima Peluca e dona Socorro. Porque eu aprendi com minha mãe, mas minha mãe aprendeu com ela, porque ela aprendeu com a vizinha, que foi a cabeça de tudo com essa vizinha da gente, chamada Neiracim. Aí ela veio, ela foi e chamou ela para ajudar lá a fazer umas bonecas. Aqui tem que precisar, a gente precisava de ganhar uns trocados, porque o professor ganhava muito miserávelmente aqui no município na época. Aí minha mãe se interessou. Minha mãe começou a fazer umas bonecas tão bem feitas que não dava avincimento. O povo ia comprar de monte, derra de caixa. Ela ia dormir 2 horas, 3 horas da manhã, trabalhando direto na estopa. Ela, essa minha irmã, uma nora, era tudo na estopa para fazer encomenda, para entregar. Depois foi que caiu. Ela que ensinava a gente, tirava dúvida, tirava dúvida. Ensinando assim, fazendo como era, mostrando como era. Ela não falava, mas ela ensinava, explicava como era, o que devia fazer. Não foi? Que tu aprendeu ali, ali. Não foi? É. Foi. Depois foi mamãe. Mamãe aprendeu contigo. Aí mamãe foi, desmanchou uma boneca dessa e viu como era, que armava. Faz muitos anos que ela trabalha com isso. Como é que tu falava para a mamãe, para fazer isso? Como era? Ah. Ah. Hum? Tu falava aqui para costurar, não era? Mostrava. Aí mostrava a mamãe, não era? Como era que fazia? Mostrava a mamãe e mostrava. Fazendo e mostrando a mamãe. Ela aprendia lá, o que ela aprendia, trazia e mostrava a mamãe. Ela cria, ela não pode ver um modelo que ela cria. Eu tomei só assim também. Esse modelo de coro de tudo foi o que inventei. E deu certo. Aí vocês começaram a fazer o que desde o início? Eu, boneca. Eu cortava as bonecas e fazia. Eu sei fazer baiana, eu criei, fazia os bolinhos da baiana, criava o modelo. No momento eu não vivo mais disso, porque eu não vendia mais, parei de vender. Mas isso me ajudou, mais antigamente era. É porque a gente tinha parado, eu dei uma parada, eu disse a você que eu estava com problema. Aí agora que nós estamos começando. Ela já começou, já vendeu, já fez os presépios, já fez de encomenda. Ela faz tudo. Tudo que ela se manda fazer, ela faz. Ela faz a manjedoura, Jesus Maria José montada. Ela faz a selar, que é a coisa mais linda do mundo. Ela trabalha. Ela é mais detalhada. Ela faz, ela cria. Agora eu crio o modelo. Eu compro as roupas, eu compro as estouras. Quando eu quero fazer uma coisa mais bonita, eu compro o modelo para fazer os vestes. Para chamar mais atenção, né? Ela vai vender, mas eu no salão. Quando eu participo do salão, ela vai. Totalmente. Isso é bom demais. E ajuda, me ajuda muito. Eu só tenho um salário mínimo. Me distraio muito. E preciso. Preciso muito. Eu vindo para Natal, para vários lugares, até posterior. O tipo de arte, para ela, representa a vida dela. Muito. Porque ela é muito assim. Gosta de ter o dinheirinho dela. E ela não tem emprego. Não tem profissão. Só a profissão dela é essa. Ela vive disso. Eu vejo que ela é muito mais feliz fazendo isso. Quer ver ela se sentir feliz quando vende. Quando eu descobri do câncer, Não é fácil, para quem sabe uma notícia dessa. Mas eu tirei de tempo, porque eu tenho um Deus que é maravilhoso. Eu confiei muito em Deus. E eu fui me distraindo no trabalho. Porque isso aqui é uma terapia. Entendeu? A gente fazendo as peças, a gente vai passando. E a gente vai tirando da cabeça as coisas ruins. Porque, minha filha, se eu não fizesse nada, era pior. Ainda bem que eu saí fazer isso, viu? Isso aqui é minha vida. Ainda bem que eu saí fazer isso, viu? Ainda bem que eu saí fazer isso, viu? Ainda bem que eu saí fazer isso.